É isso aí, estamos de volta e agora vamos falar do Jequinho, é carinhosamente falar. Jequinho, que é o Sub-20, são os meninos guerreiros que estão ali na luta, também lutaram pelo menos diante do Corinthians, que veio aqui jogar contra o Joinville pela Copa do Brasil Sub-20. Vamos ver como é que foi aí, pode soltar. A sobra é do Joinville, na esquerda lá com o Gustavo, acabou perdendo o Gustavo, vai chegando o time do Corinthians. O lançamento, a sobra é do Corinthians pela esquerda, deixou ali atrás, com o Alisson, tentou o chute, afasta a defesa do Joinville. Gabriel, marcou bem ali o time do Corinthians, marcou a saída do Joinville, vai chegando ali de frente para o crime, Acabou batendo o jogador do Corinthians, o Pedrinho, a sobra ainda dele, lá pela direita, vai costurando bem, olha o gol do Corinthians. Gol! É do Corinthians! Veio time do Corinthians, pela direita, a bola chega no Matheus Silva. Novamente ali com o Matheus Silva, na entrada da área, bom toque ali do Joinville, a sobra pela esquerda, o chute! Autorizado! Cobrança na área, o primeiro posse de cabeça! Gol! Gol! É do Corinthians! Olha a chegada do Corinthians, o contra-golpe do Corinthians, boa jogada, o chute! Sobra é do Joinville, tentou a abertura no Adriano, brigou por ela o Adriano, vai chegando o Joinville, é gol! Gol! É do Joinville! Luiz Menezes! Ele brigou pela bola com o goleiro, o goleiro tentou dar um chute, ela bateu no jogador do Joinville e entrou! O Joinville desconta aqui na arena, Joinville! É oportunidade agora, na bola parada, cobrança feita! Cobrança feita ali do Joinville! A sobra ainda da equipe paulista, tentou o cruzamento, ali na entrada da área, bola perigosa, troca passes na área, o time do Corinthians! A defesa do Felipe, bola chegou no Gabriel, vai chegando o time do Joinville, ali no ataque, arriscou! Luiz Menezes, atrás lá com o Gabriel, acabou atrasando errado o Gabriel, vai chegando o time do Corinthians! Acabou tentando encobrir o jogador do Corinthians! Acabou perdendo ali o Eduardo! Olha a chegada do time do Corinthians, o contra-ataque rápido! Saiu bem o goleiro Felipe! Acabou se atrapalhando o time do Joinville! Deu oportunidade ainda do gol do time do Corinthians! Ganhou bem o Adriano, puxou para o meio, arriscou de canhota! Olha a chegada do Joinville, em profundidade, acabou aterrando ali o Adriano! Pela esquerda, a chegada ali do Giovani, cruzamento feito de cabeça! Gol! É a do Corinthians! Lauder! De cabeça ele subiu perfeitamente, escolheu o canto e balançou a rede aqui na arena! Agora o Corinthians tem três! A equipe do Corinthians, a equipe do Joinville, apenas um Luiz Santos! A sobra é do Joinville, lá pela direita chegou bem! A sobra ainda é tricolor, olha o gol! Acabou perdendo o Malisson! Acaba brigando ali o time do Joinville, a sobra é do tricolor, a bola com o Adriano, o toque do Adriano, o Malisson chegou, arriscou! Bateu na defesa do Corinthians! Isso, a gente sabe, sabíamos, né, da dificuldade que ia enfrentar um Corinthians, A gente sabe da força do Corinthians, sabemos, acompanhamos os campeonatos e o Corinthians sempre está chegando nas finais, né? E além de disputar competições aqui nacionais, também disputa competições fora, pré-temporada fora Então isso dá mais rodagem, dá mais bagagem para os atletas, né? E a gente sabe que a gente ia sofrer com isso Mas mesmo assim, fizemos, na minha avaliação, fizemos um bom jogo, tivemos chances de fazer os gols, né? De primeiro, o nosso objetivo inicial, que seria levar para o segundo jogo, a classificação E infelizmente a gente não consegue levar esse, ter esse segundo jogo em São Paulo Agora é focar no campeonato catarinense, né? Ver o que a gente pode melhorar e dar sequência no trabalho Temos, temos vários atletas que já estão sendo monitorados pelo profissional, né? A gente sabe que existem muitos talentos bons aqui Infelizmente a gente sofre um pouco com a dificuldade da experiência da competição Cheguei agora no vestiário e essa era a palavra dos atletas, né? Alguns atletas até mais experientes, atletas que já estão no profissional E falaram isso agora, para mim, falaram, olha, a gente sofreu com isso É difícil, os caras têm uma bagagem maior, uma rodagem maior dentro da competição E isso dificulta bastante, né? Porque há alguns detalhes, né? Que a gente não pode sofrer alguns gols que nós sofremos Mas agora é, já passou, focar, nós estamos formando atletas para o Joinville Então a intenção é dar continuidade no trabalho E lapidar melhor esses atletas que estão na fase final de lapidação Para servir com excelência no profissional Eu considero que tenha sido um jogo que a gente até tornou ele um pouco mais difícil A gente tinha um 2x0 no primeiro tempo com o controle da partida Acabou que aquele gol que a gente proporcionou ao Joinville Deu confiança à equipe do Joinville e trouxe o Joinville para o jogo, né? No segundo tempo a gente teve muitas chances desperdiçadas Mas hoje em dia a informação é muito clara, né? Eu já tinha assistido 3 jogos da equipe do Joinville Nos preparamos para enfrentar o Joinville Desde quinta-feira, quando a gente retornou após a decisão do Brasileiro Sub-20 Então eu sabia os pontos fortes da equipe E com certeza isso nos ajudou bastante a saber controlar o jogo Mas é uma regra que eu acho que para a categoria de base ela é muito injusta Porque certamente um jogo para esses meninos do Joinville em São Paulo Agregaria demais na evolução deles como maturidade, como experiência, como jogadores É uma coisa que eu acho que a CBF talvez tenha que rever Porque nós estamos falando de formação É claro que todo mundo quer vencer, quer ser campeão Mas nós estamos falando de formação Tá aí, realmente concordo O Joinville foi guerreiro Vamos falar real O Corinthians realmente está acima É um time superior Que disputa o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Torneios internacionais Então, são meninos que estão habituados com jogos difíceis Com grandes clubes O Joinville foi um time guerreiro Correu, lutou, tentou Mas se você for comparar a estrutura em relação a jogos principalmente Não dá, não dá para competir E infelizmente, essa diferença de dois gols perdendo em casa Elimina o segundo jogo E eu também concordo com o treinador do Corinthians Eu acho que é injusta essa regra para a categoria de base Para essa competição do Sub-20 Deveria ter os dois jogos até para que o G20 tivesse a oportunidade de jogar em São Paulo Contra uma grande torcida Que é a torcida do Corinthians Mesmo Sub-20 eles vão É uma pena Mas os meninos foram guerreiros Parabéns, meninos Que nós estamos acompanhando E vimos a luta E até em alguns momentos houve equilíbrio Mas não dá A gente tem que ser realista Não dá para competir Com a estrutura que eles têm Com o trabalho que é desenvolvido lá Não que não seja bom Mas lá eles competem mais e têm mais experiência E agora vamos para a Série A Vamos falar de jogos da Série A Pode botar a tabela aí Então vamos lá Olha só Sábado Hoje Dia 1º Estamos já em outubro A 28ª rodada Fluminense Esporte se enfrentam agora Está jogando agora E o placar está 1x1 Pelo menos até a última hora que eu vi Está 1x1 Depois mais tarde às 16 horas Três jogos O São Paulo recebe o Flamengo O Santos o Atlético Paranaense A Chapecoense vai receber o Vitória Esses 3 jogos às 16 horas Ainda no sábado um pouquinho mais tarde Meia hora depois Dois jogos O Botafogo recebe o Corinthians A Ponte Preta o Atlético Mineiro E 18h30 mais tarde Cruzeiro e Grêmio 21 horas Internacional e Figueirense Também jogam a sua sorte aí No Campeonato Brasileiro Já na segunda-feira Dois jogos Normalmente tem sempre um jogo na segunda Mas nesse caso aqui tem dois jogos Às 8 da noite O Santa Cruz recebe o Palmeiras E o Curitiba Às 20 horas Perdão 20 horas Santa Cruz e Palmeiras E às 21 horas Curitiba e América Esses são os jogos da Série A E vamos também agora para o Catarinense Vamos botar aqui para a Santa Catarina Tem jogos da Série B do Catarinense Vamos ver aí como é que está a tabela A maioria dos jogos todos no sábado A terceira rodada do segundo turno O retorno Então vamos lá 15 horas Jaraguá e Porto Jogam às 15 horas 16 horas Ercílio Luz e Almirante Barroso E às 18 horas Concórdia e Juventus Ainda seguindo a tabela De 9 horas Ainda no sábado O operário De Mafra recebe o Barra E na terça-feira Dia 4 O Magílio Dias Às 22 horas Vai receber o Atlético Tubarão Então estão aí os jogos Da terceira rodada Do retorno Do Campeonato Catarinense E vamos para o Amador também Vamos para o Tamu em Joinville Aqui falando Tamu em Santa Catarina Não vou falar do Joinville agora O Amador Só tem jogos Da primeira onda Vamos ver aí quem joga Pode soltar a tabela Então vamos lá A Taça TVBE É a segunda fase Na sexta rodada Pelo Grupo A Hoje, dia 1º do 10 Você assiste Às 22h15 Na TVBE hoje América e Juventude Pelo Grupo A Hoje você assiste Na íntegra Com transmissão Eu, o Tiago O Mário A nossa equipe estava lá Ainda seguindo a tabela O Piraberaba Recebe o Borro do Amaral Também pelo Grupo A Esse jogo é Às 3h15 da tarde Então Mais um jogo Do Grupo A E seguindo a tabela Ainda Às 3h15 também No sábado O Operado Recebe o 7 de setembro E vai encerrar A rodada Logicamente Que já está definido Os semifinalistas E a gente vai estar Acompanhando tudo Porque esse ano É a taça TVBE Em A gente em parceria Com a Liga A Liga está realmente Parcerona nossa Para a gente fazer As transições Esses jogos Porque vale a pena A gente Prestigiar o Amador E vamos para a Copa do Brasil Tem gols Vamos para a Copa do Brasil E o Atlético Mineiro Venceu o Juventude Vamos ver aí Abriu bem o jogo Com o Carmo César Ataque forte No Galo Vem o Carmo César Outro Lucas Prato E aqui é de Gol O Lucas Prato No Galo A abertura perfeita Para o Carmo César E a assistência Mais do que perfeita Gol fulminante No Galo Uma jogada Toda especial Lucas Prato Entre quatro Que visão de jogo Buscando o Carmo César Entrou como um míssil Na área E serviu o urso Que botou na rede Um a zero Galo É um a zero Ali em cima do Juventude Que tirou São Paulo Agora o Cruzeiro Venceu Perdão O Corinthians Venceu o Cruzeiro Dois a um Hoje em dia Tanto na defesa Quanto no ataque Agora vem o chute de fora E o goleiro Rafael Tem trabalho O rebote do Corinthians E a chance do gol Gol Vai bater para o gol? Arris Corre a bola Vai para o gol Posição normal O Ábila Dominou Limpou Rolou Olha a chance do Cruzeiro Bateu o Robinho Gol E ainda pela Copa do Brasil Dois times copeiros Que entram em tradição Na Copa do Brasil Um dos dois vai continuar E pelo jeito O Grêmio deu o primeiro passo Fez dois a um no Palmeiras Vamos ver aí Plastocolo lá na direita Boa bola Ramiro bateu direto Golaço Gol Do Grêmio Do Grêmio A Céu A Céu A Céu A Céu Eles organizaram o time Que eles não sabem Olha o lançamento do Luan Jeromel Na trave Olha a sobra Gol E Landers é Roberto Perna esquerda na bola Batida Gol Do Palmeiras Grêmio da era Renato Gaúcho É a terceira vitória consecutiva Parece que o Renato Deu um jeito lá Agora o Santos venceu O rival do Grêmio Dois a um internacional Mais uma derrota Vamos ver O cruzamento por baixo Gol É São pro Vitor Ferraz Belo lance O cruzamento Rodrigão Gol A cobrança do Vitinho Autoriza o juiz Vitinho bateu por baixo Gol É Tá aí E olha Você que é torcedor do Fluminense O seu time tá vencendo por 2 a 1 Fez 2 a 1 agora Em cima do esporte Né O jogo tá acontecendo ao vivo Né O jogo que aconteceu hoje Às 12 da manhã E vamos ver também Os gols da Copa Sul-Americana Que aconteceram essa semana Vamos ver aí Olha só A Chapecoense empatou 0 a 0 Com o Independente Que é da Argentina E que teve muita confusão Mas venceu nos pênaltis Vamos ver aí O torcedor tá acreditando Danilo no gol Caiu o Júnior nem vê Daliafico pra cobrança No pênalti Danilo 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 Glacifica a Chapecoense Pega o pênalti A Chapecoense Está nas quartas de final Da Copa Sul-Americana Nos pênaltis 5 a 4 Pra cima do Independente É festa na Arena É festa em Chapecó É Tirou o Independente da Argentina Teve confusão Teve briga Confusão com os policiais Os torcedores do Independente Não foi nada Com a torcida de Chapecó Mas passou a Chapecoense Empatou Mas nos pênaltis Tirou O todo poderoso Independente Da Argentina E o Curitiba Que perdeu em casa Pro Belgrano Foi lá E venceu Foi nos pênaltis Mas passou Vamos ver Suárez já tá cobrança E faz do primeiro do Belgrano 1 a 0 Belgrano E ele faz E ele bateu forte Deslocou O goleiro Wilson Fez o segundo do Belgrano Que tá 2 a 1 2 a 1 na frente Agora o Belgrano Na disputa de pênaltis Muita concentração do Juan Ele vai pra bola E fez Juan faz o segundo do Curitiba E ele faz Wilson nem se mexeu E aí o gol do Curitiba 3 a 3 Wilson pegou Pode colocar o time em vantagem E ele faz Golaço do Wilson E o Wilson é o grande herói da noite Tá classificado o Curitiba Wilson pega a última cobrança E bota o Curitiba A próxima fase da Copa Sul Americano Olha a vibração dos jogadores do Coxa Mais um goleiro herói nessa noite E olha só Os times que se perderam em casa Foram buscar fora a classificação E o Flamengo fez ao contrário E o Flamengo fez ao contrário Ganhou fora E perdeu em casa Vamos ver Perdeu 2 a 1 Para o Palestino Vamos ver Vem bola Valência na trave Na volta é gol Gol Para a corre Tenta ocupar o espaço Valência limpou a jogada Conduziu Evoluiu Chutou De longe é gol Gol O árbitro autorizou Ele correu Parou Bateu Para a cabuz E pegou Do Flamengo Gol E o Santa Cruz Que venceu Mas não conseguiu passar Tomou um golzinho no final Ali Tava 3 a 0 Tava tudo encaminhando Para o Santa Cruz Passar pelo Independiente da Colômbia Mas não deu certo Porque tomou um gol E gol de fora vale mais Vamos ver Para a cobrança João Paulo O torcedor grita Eu acredito Eu acredito É o que grita o torcedor do Santa Vem bola por cima Grafite Gol E o passe na frente E o passe na frente Gol Grafite Grafite Gol Do Santa A batida do Marrugo Saiu mal Edson Gol 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 Do Medellín É Tá aí muitos gols E os times brasileiros Alguns felizes Outros Não deu certo Vou fazer aquele intervalo rapidinho Mas eu volto já já que tem gols da Europa Tem mascote Se não votar já o mascote Que vai representar Vai simbolizar a Copa da Rússia Não sai daí Eu já volto Tchau 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 Tchau